Vamos trazer os aniversariantes, aquela galera que ficou mais experiente no domingo e também quem está ficando mais experiente hoje. Parabéns no Domingão para Ana Morim, muitas felicidades Ana. Felicidades para o Luiz Antônio, também inaugurou Idade Nova no Domingão. Domingão, dia de cantar, parabéns para a Taimara Pereira de São João Batista, felicidade para você Taimara. A Karina Peixoto, jornalista e responsável pela comunicação da Prefeitura de Tijucas, também inaugurou Idade Nova. Parabéns mamãe Karina Peixoto. Hoje a Fernanda Lopes, personal trainer, está inaugurando Idade Nova, parabéns para você Fernanda. Parabéns para Manuela Veiga, também inaugurando Idade Nova, muitas felicidades. Alô Elmo, olha aí, ficando mais experiente, o engenheiro do Grupo Coque, parabéns para você Elmo, muitas felicidades. Felicidades também ao Ivan Silva, inaugurando Idade Nova hoje. Segundona de parabéns para o Nelson João, lá de São João Batista, parabéns para você Nelson. Carlson, parabéns também para a Carolina Soares, que hoje inaugura Idade Nova, tem que trazer bolo para a gente, né Yara? Felicidades para você Carol. Felicidades também para o Charles Rocha, socorrista do SAMU. Parabéns para você Charles, muitas felicidades. Estes são os aniversariantes de hoje e os aniversariantes de ontem, domingão. Felicidades. 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 Obrigado.